A gente, como a gente tava falando, a gente fez esse DVD, investiu o que a gente podia e o DVD ficou fantástico. E aí quando foi na pandemia, aconteceu essa situação que a gente tava falando sobre e eu me pronunciei... Você tem mágoa dela, da Mirella? Hoje tenho. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho, mas eu sou muito no meu canto, assim. Eu sou uma pessoa que eu respeito muito. Acho que a história dela é um legado incrível, né? Mas hoje eu tenho porque eu acho que todo mundo já entendeu. Eu acho que os fatos falam por si, toda essa situação foi muito desagradável. Nunca houve nenhuma conversa bacana entre nós. Ela nunca te procurou ir pra bater um papo de boa? Nunca houve nenhuma conversa legal. Então, assim, eu acho que a partir daí não existe um respeito. Ela desrespeitou a marca? Acredito que sim, porque existe uma banda. Como é que eu faço uma homenagem, um tributo a uma banda que tá viva? Como é que eu vou fazer um show? Olha, gente, hoje tem show aqui. Hoje eu sou... Vamos lá, hoje é show da Iara Canta Samira. Aí eu vou e faço um show todinho da Samira. E ela tá viva? E a Samira tá aqui. Com a história dela. E a Samira é clava, viu? Entendeu? Então, assim, eu quero entender como é que isso acontece. Então, assim, hoje eu acho que os fatos, como eu disse, falam por si. Então, eu não tenho muito pra falar sobre esse assunto. É um assunto que já me machucou demais, como eu disse. Percebe que mexe com você. É um assunto que já me machucou muito porque atingiu outras áreas. Tipo, como eu tô lhe dizendo. Eu recebi ofensas, eu recebi ameaças de pessoas que se dizem fãs deles, né? Então, assim, coisas absurdas de se ler, de se ver. E que ninguém merece isso. Ninguém merece uma ofensa dessa, ninguém merece uma ameaça dessa por causa de banda, por causa de música, de nada, na verdade. Então, assim, eu acho que você tem que ter um coração muito triste pra você apoiar coisas desse tipo. Iara, a gente só entrega o que a gente recebe. Entendeu? Então, assim, eu... Quando eu me pronunciei, eu não me pronunciei de nenhuma forma violenta. Eu só disse que eu não queria que os meus fãs se pronunciassem, por favor. Que ninguém tomasse essa dor, porque era um problema meu e problema da banda. E, assim, que as coisas estavam muito claras pra todo mundo. Existe o compositor, existe o dono da marca, existe uma autorização, existe justiça, existe tudo. Então, tá tudo muito claro, não houve nenhum problema. Então, aconteceu assim. E aí, depois, eu soube que depois teve conversas deles com o seu Antônio Soares, onde eles fizeram uma nova live, aí o seu Antônio Soares autorizou uma quantidade de músicas, eles pediram autorização, autorizou uma quantidade de músicas... Tem respeito pela história deles? Sim, e aí autorizou, eles fizeram uma live, também foi muito legal. Ok, show, a live continua aí, beleza. Só que aí, depois disso, vieram turnês, vieram coisas do tipo, vieram piadas, vieram coisas, assim, desagradáveis. E que eu não concordo com o pensamento, não faço gosto disso, acho que faltou respeito, acho que quando você tá... Eu acho que quando você tá num local, que você se coloca num local onde você sabe que você pode, de alguma forma, você pode tentar, de alguma forma, não que isso tenha acontecido, mas você pode, de alguma forma, prejudicar alguém, eu acho que isso fala sobre você. Então eu não quero, então eu não vou fazer. Eu vi alguma coisa de dias de fofoca, às vezes, falando que a maioria dos shows que vocês têm agora, após pandemia, que já tá começando, né? Sim. Geralmente eles encaixam shows próximos. Sim. Isso te incomoda, incomoda vocês? Cara, na verdade, o que que acontece, ó? Aqui é meio louco. Eu acho assim, vou tocar num lugar aqui. É meio louco. Aí... É meio louco. Vão aqui e toca antes. Pô. Ou toca antes, ou toca depois, né? Então, assim, o contratante em si, ele é... Que, na verdade, fica o nome da Desejo. Sim. E, assim, o contratante em si, ele é livre pra ele decidir quem ele quer ter lá, né? Então é como eu disse, vai muito do caráter da banda que está lá, né? Então é como eu tô lhe dizendo, a partir do momento que você abre um show com uma música, Sonhos e Planos, que é uma música da Desejo, e aí você canta, então eu vou deixar claro, É uma música da Desejo, de menina. Não é uma música da Yara Tchê, do Alessandro e de ninguém. É uma música da Desejo. Eu não tenho como fazer hambúrguer pro McDonald's. Depois eu saio... Eu vou usar esse exemplo, que é um exemplo que um amigo me deu, e ele falou sobre isso. E, assim, não tem como eu fazer um hambúrguer do McDonald's. E depois eu saio e montar uma lanchonete, porque eu aprendi o tempero, o molho especial. E aí, claro que já vem pronto, mas eu tô dizendo assim, eu aprendi a fazer o molho especial. Aí eu vou e monto uma lanchonete, e aí eu faço, e aí eu vou dizer que eu fui o criador, o mentor do McDonald's. Gente, para! Pelo amor de Deus, eu nunca quis falar sobre esse assunto, mas nesse momento eu vou dizer apenas isso. Para com isso! É a Desejo de menina, é a banda. Existe um investimento, uma pessoa que investe. Você não é dono de nada! Você vem e você canta, e existe uma pessoa que paga pela sua roupa, pelo programa de televisão que você vai, pela música que você gravou, pelo estúdio que você gravou, pelo CD que você fez... Você não pagou nada! Como é que aquilo ali é meu? É a minha história! Não, meu amor, é a história do dono que investiu. Estava sendo paga? A não ser que você seja Zezé de Camargo, né? Você é de graça? Porque nunca foi de graça, para ninguém aqui. Nunca foi de graça para mim, para o Alessandro, para ninguém. Todo mundo aqui recebeu e trabalhou. Então, você saiu, você é outra pessoa. Então, assim, não é a minha história, é a história da Desejo de menina. Resumindo, é uma sacanagem? É uma puta de uma sacanagem! É, eu acho que não é correto. Eu tinha que me agotar. Enfim, gente, é isso.